Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Utilitários Nesse vídeo, picapes pequenas à venda a partir de 7 mil reais Eu fiz a seleção com Fiat Fiorina Estrada Ford Pampa e Volkswagen Saveiro A gasolina, álcool e flex Com preço entre 7 mil e 36 mil e 900 reais Já dê seu like se você não for inscrito no canal Inscreva-se no botão vermelho abaixo e ative as notificações Vou deixar uma meta de 3 mil likes Se esse vídeo chegar a 3 mil likes Eu faço mais um vídeo com picapes pequenas à venda Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente a mais eu faço Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo Depois de olhar o veículo pessoalmente E depois negócio fechado A primeira é uma Fiat Fiorina Ano 1993, modelo 1994 Carro todo reformado, gastei muito no motor Mas está sem compressão É o que diz o vendedor Fiorina na cor prata Carro está em bom estado de conservação Pintura está boa Rodas de aço pintadas de preto Carro está muito bom no pneu Por dentro o carro está em bom estado Foração dos bancos, foros e portas Massa dentas internas Carro tem som Carro muito original por dentro e por fora Essa Fiorina é equipada com motor Fiasa 1.0 Motor carburado Mesmo motor do Uno Mille Motor B econômico Essa Fiat Fiorina encontra-se em Cotia São Paulo E o preço é 10 mil reais A próxima é a Fiat Fiorino Ano 1993 Fiorino Com motor 1.5 Carro bem conservado Pintura boa Não tem amassados Rodas de ferro Pneusada do carro Muito boa Tem capota marítima Caçamba do carro está em ótimo estado Não tem nenhuma foto do interior do carro Carro básico com direção mecânica 366 mil quilômetros Motor Fiasa A gasolina Essa Fiat Fiorina encontra-se em São Paulo Capital E o preço é 18 mil e 900 reais A próxima é a Fiat Fiorina LX Ano 1995 Relíquia 95% original Sem nada para fazer, só andar Pneus excelentes Suspensão em frios revisados Motor 100% Sem barulhos Somente vendo Não aceito trocas Carro de particular Tratar com Anderson Fiorina LX Versão top de linha da época 1.6 MPI Trem em vidros elétricos Som Direção mecânica 190 mil quilômetros no anúncio Carro a gasolina Bem conservado Pintura muito boa Carro de uma cor bonita Um cinza Faixas laterais Rodas de ferro Pintadas de preto Pneusada do carro Muito boa Por dentro o carro está em bom estado também Banco sem couro Faça um do teto Força de portas Tudo ok Picape muito bonito Essa Fiat Fiorina encontra-se em Franca, São Paulo E o preço é R$ 19.500 A próxima é a Fiat Fiorina LX 1.6 E Ano 1994 Vidros e travas elétricas Ar quente Rodas 14 Mecânica revisada Lataria refeita Pintura na cor original Mas com verniz fosco Veículo de uso diário Picape está bonita Picape está bonita Tem direção mecânica Vidros, travas elétricas Alarmes, som 320 mil km rodados Uma cor muito bonita É um vinho Ela é um vinho fosco Ficou mais bonita ainda Pneus do carro Estão bons Rodas de ferro Grandes Santo Antônio Com farol de milha Por dentro está em bom estado Faça um dos bancos Está boa Dois lugares Volante 3 raios Do Tempra Painel completo Com conta giros Motor 1.6 E Motor com injeção eletrônica A gasolina Essa Fiat Fiorina Encontra-se Em Flores da Cunha Rio Grande do Sul E o preço é R$ 27.500 A próxima é a Fiat Strada Work 1.5 Ano 1999 Modelo 2000 Mais uma Strada Work 1.5 Cabine estendida Ela está com kit da Adventure Para-choque de impulsão Também conhecido como quebra-mato Com farol de milha Tem teto solar Rack de teto Eu falei que ela está com kit Mas na verdade Ela está só com para-choque De impulsão Picape tem direção hidráulica Teto solar Pintura do carro Aparentemente boa Carro na cor cinza Tem gato traseiro Rodas de asco com calotas Pneus da meia-vida Por dentro o carro está em bom estado A facção dos bancos está boa Ela não tem um banquinho atrás Tem apenas o espaço para colocar um banquinho atrás 195.525 km No odômetro Essa Fiat Strada encontra-se em Turbo Santa Catarina E o preço é R$ 21.000 A próxima é a Fiat Strada Adventure 1.6 E6 Válvulas Ano 2001 Modelo 2002 Versão top de linha da época Adventure Picape completo Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro Traves elétricas Alarme Pintura do carro Está razoavelmente boa Alguns detalhes na caçamba Normal para um carro dessa época Usado para o trabalho Tem apenas alguns amassados Na tampa da caçamba Tem capota marítima Estrelos laterais Rodas de ferro originais Pneus da meia-vida Por dentro está em bom estado Tem bancos em couro Inclusive o banquinho traseiro também É revestido em couro Picape muito completa Equipada com motor 1.6 E6 Válvulas Motor torque A gasolina Essa Fiat Strada encontra-se em Catalão Goiás E o preço é R$ 25.000 A próxima é a Fiat Strada Trek 1.4 Cabine estendida Ano 2007 Ótimo custo-benefício Direção hidráulica Arquente Travas elétricas Placa A Quatro pneus bons Som Picape com 190.000 km rodados Essa intermediária Trek Motor 1.4 Fireflex Pintura do carro Aparentemente boa Está com rodas de liga leve Está em estado de Venture Pneus muito bons Por dentro está em bom estado A função dos bancos está boa Não tem um banquinho atrás Tem apenas um lugar para colocar o banquinho Picape equipada com motor 1.4 Fireflex Essa Fiat Strada encontra-se em Curitiba Paraná E o preço é R$ 31.900 A próxima é a Fiat Strada Adventure Locker Cabine estendida Ano 2010 Estrada Cabine estendida Adventure Locker 1.8 2009 Modelo 2010 Completa Com banco complementar Capota na carroceria Tudo em ótimo estado Picape tem 291.000 km rodados Completa Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros Travas elétricas Alarme Rodas de liga leve Picape muito bonita Ainda mais nessa cor Vermelho escuro Vinho Picape bem conservada Pintura muito boa Capota marítima Picape muito original Rodas de liga leve originais Pneus Vida Por dentro está em bom estado Tem um banquinho atrás Foração dos bancos Muito boa Estribos laterais originais Essa daqui é 2010 Ainda equipada com motor GM família 2 1.8 flex A estrada a partir de 2010 Modelo 2011 Ela já vem equipada com motor eTorque 1.8 e 16 válvulas Essa aqui como é 2009-2010 Ainda equipada com motor GM 1.8 e 8 válvulas Motor flex Essa fita de estrada encontra-se em Brasília Distrito Federal E o preço é R$ 37.500 A primeira é uma Ford Pampa Ano 1992 Vendo ou troco Pego moto ou carro Moto 1.8 A gasolina Tem R$ 450 de documento Pago ou transfere Mais informações Chama Cor desse carro É um azul escuro Carro precisa fazer funilaria Pintura Lanterna de pisca dianteira Do lado esquerdo está quebrada Rodas originais pintadas de preto Pneu usado Aparentemente meia vida Por dentro Os bancos estão em bom estado A função dos bancos está boa Porta do passageiro Está sem forro Está sem as maçanetas Deve ter sido retirado Para fazer algum serviço Não foi colocado Também não sei se vai assim Motor 1.8 A gasolina Carro básico Com direção mecânica Versão L Essa Ford Pampa Encontra-se em Pinhais Paraná E o preço é R$ 7.000 A próxima é a Ford Pampa Ano 1990 Toda revisada Mecânica boa Suspensão feita Pneus bons Kit GNV Tudo legalizado Conselho do Inmetro Motor 1.8 AP Pampa Álcool E GNV Tem direção hidráulica Pneu usado A minha vida Kit GNV Com cilindro Embaixo da caçamba Tem o estepe do carro Está em bom estado também Pintura do carro Está razoável Alguns detalhes Na caçamba O capô Está um pouco queimado Capô Teto Retrovisores originais Da Pampa Picape já está com Placa do Mercosul Por dentro Está em bom estado Dois lugares Faça nos bancos Está boa Força de porta Do carro Tudo ok Massa dentas internas Painel completo Com conta giros Apesar de ser uma Pampa L O painel é igual O painel da Pampa 1.8 S Essa Ford Pampa Encontra-se Em São José Santa Catarina E o preço é R$ 12.990 A próxima Ford Pampa L 1.8 Ano 1993 Picape está bonita Pintura boa Retrovisores originais Carro muito original Faixas da Pampa 1.8 S Pneus do carro Estão bons Tem engate traseiro Não tem nenhuma foto interior Botão 1.8 A gasolina Carro básico Com direção mecânica Essa Ford Pampa Encontra-se em Cachoeirinha Rio Grande do Sul E o preço é R$ 14.000 A próxima Ford Pampa L Ano 1991 Original a álcool Cor verde Com documentação OK Em perfeito estado de conservação É uma Pampa L 1.6 A álcool de fábrica Original Versão de entrada da época Básica com direção mecânica É um tom de verde Muito bonito desse carro Ainda mais com essas faixas laterais Da Pampa 1.8 S Ficou muito bonita Pintura do carro Está boa Tem capota marítima Carro muito original Rodas originais Pneus muito bons Por dentro o carro está em bom estado Tem três lugares Fuso de porta do carro Tudo OK Volante original Com uma capa Motor 1.6 CHT Essa Ford Pampa Encontra-se em São José do Rio Preto São Paulo E o preço é R$ 22 mil A próxima Volkswagen Saveiro Ano 1999 Saveiro CL 1.6 MI Manual Gasolina 259 mil quilômetros Láudio cautelar 100% aprovado Ótimo estado Mecânica bem cuidada Ótimo custo-benefício Para o trabalho É o que diz a descrição Versão de entrada CL 1.6 MI 259 mil quilômetros Se for originais De quilometragem Carro 98 É um carro pouco rodado O carro tem som Vidros Travas elétricas A direção mecânica Motor 1.6 AP A gasolina Carro básico Com direção mecânica Pintura do carro Aparentemente boa Carro de uma cor muito bonita Estão de verde Rodas de ferro Pintadas Pneus Usado a meia vida Por dentro Está em bom estado Faça uns bancos Está boa Força e portas Essa Volkswagen Saveiro Encontra-se em São Paulo Capital E o preço é 25.500 reais A próxima Volkswagen Saveiro Summer 1.8 Ano 2002 1.8 Direção hidráulica Vidros elétricos Travas elétricas Ar-condicionado Rodas de liga leve Pneus bons Capota marítima É uma picape muito completa Saveiro Surf G3 Picape muito bonita Essa cor cinza Combina muito Com esse carro também Pintura do carro Aparentemente boa Rodas de liga leve Muito bonitas Pneusada do carro Meia vida Capota marítima Por dentro Está em ótimo estado Faça uns bancos Muito boa Força e portas Painel completo Com conta-giros Carro tem som Motor 1.8 AP Motor a gasolina Picape muito bonita Quilometragem não tem Essa Volkswagen Saveiro encontra-se Em Brasília Distrito Federal E o preço é 30.900 reais A próxima Volkswagen Saveiro 1.6 Ano 2007 Modelo 2008 Saveiro está bonita Para-choques Pintados na cor do carro Rodas orbital Pneusada meia vida Tem capota marítima Não tem os equipamentos Do carro no anúncio Picape tem som Está com volante esportivo Três raios 200.000 km rodados no anúncio Saveiro com motão 1.6 Flex Essa Volkswagen Saveiro Encontra-se em Aparecida de Goiânia e Goiás E o preço é 34.900 reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar O último link Da descrição E no primeiro comentário fixo Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Agora vou mandar um salve Para os inscritos do canal Mandar um alô para o Raimundo Conceição Santos Dias Dávila Bahia Heraldo Santos Souza Italva Rio de Janeiro Elânio Moura Farias Brito Ceará Wellington Massal Fortaleza Ceará Roberto Andrade Rezende Rio de Janeiro Leonardo J.S. Garanhuns Pernambuco Rosimar Lima Fortaleza Ceará Antônio Augusto dos Santos Luzilândia Piauí José Neves Medianeira Paraná Luiz Gapo Aracaju Sergipe E Manuel Rodrigues Redenção Pará Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Para o próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Assiste um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu